Agora a gente está indo para a cozinha? É? Chef Alan hoje também parece que ele está no clima. Vamos saber qual é a delícia de hoje? Veja aí. Delícias do Chef. Oferecimento Olé, 47 anos. Carinho em forma de sabor. Only you. Ai meu Deus. É isso aí. E pulou a vassoura. Jogou a vassoura fora. É o romance. Está chegando o dia dos namorados. Você devia ter pego uma vassoura lá com o pessoal da limpeza. Pegar a sua namorada aqui das mulheres. Eu estava namorando, não estava varrendo o estúdio. E a sua namorada aqui das mulheres? Minha namorada não é uma bruxa para andar de vassoura. Vai dizer que você nunca fez a dança da vassoura, Chef. Você nunca fez a dança da vassoura? Eu? Lógico. Aposta que ela já sobrou para o teu lado também. Todo mundo já passou por isso. Tomei muito ponche e fumei cigarro mentolado. Olha, eu dançava com uma mão só, entendeu? Só com essa. Essa aqui com cigarro na mão. Queimando. Queimando todo mundo. Malanda. Eu sou velho, né? Velho. Quando você falou do Kennedy, eu me lembrei. Depois ele perdeu um pouco a fuma no Brasil porque tocava muito no crematório, né? Kennedy. Aí o pessoal fala, isso é música de crematório, né? Não tem música de elevador. Eu nunca fui numa cerimônia em crematório. Ele tocou muito. Quando estava descendo lá o negócio para queimar, aí a música ficou um pouco morta. Olha, eu morei durante anos ao lado ali do crematório da Vila Alpina. Nunca fui numa sessão de cremação. Então eu não posso falar lá. Você nunca foi, tá certo, né? Nunca posso falar. Não posso falar. Muito o que é bem. E aí? São animados com o Dia dos Namorados? Semana que vem, né? É. Eu já vou começar hoje com coisinha para os namorados aí, né? Beleza. Quero saber. Beleza pura, mano. Firmeza. Então é o seguinte, ó. Uma massinha para os namorados. Quarta-feira eu vou trazer um livro. Aliás, são dois. Tem um volume e um volume dois, que são de minha autoria, que são Receitas Afrodisíacas. Escuta isso, Regiane. Gabi, Receitas Afrodisíacas. Na quarta-feira eu vou trazer esses dois livros, tá? Eles estão esgotados, evidentemente, né? E além que estão esgotados, eu fui fazer uma reedição e o pessoal... Sabe aqueles negócios da ONU e tal, que tem alguns países do mundo que eles pedem para não reproduzir mais, né? Porque senão já vai estourar o mundo de gente, né? Sim. Porque eles limitam, né? O negócio. Então eles pediram também que eu não editasse mais esse livro, porque esse livro estava causando aí um certo furor, né? Um mundo demográfico. Exatamente. No planeta. É. Então, Receitas Afrodisíacas. Estava gastando muito papel no mundo, né? Vai o livro e vai o método contraceptivo junto. Exatamente. Aí você pode voltar a vender. É. E o pior de tudo é que tem muito homem que gosta de cozinhar. E o cara cozinha para os amigos. E aí vira confusão. Eita, Receitas. E os amigos se apaixonam, entendeu? Então, tem vários problemas, entendeu? Mas, Receitas, para quem está solteiro é legal, né? Já chama os amigos ali, já faz esse jantar para todo mundo solteiro. E já resolve ali, né? Temos namorados. A verdade é que tudo é legal. O negócio é... Tudo é legal. É tudo legal. Tudo é legal. E vamos aqui na nossa receita. O negócio é o seguinte, ó. Receita fácil para que você faça aí para a sua namorada, para o seu namorado, o seu namorado para a sua namorada e vice-versa, né? Então, o que acontece? Coisas, como eu sempre falo, coisas de supermercado, coisas de padaria até, né? Então, massa, você encontra em qualquer lugar. Eu cozinhei massa, Pen, está já no ponto aqui. Eu até abaixei um pouquinho, porque a gente começou a cozinhar e aí o Gabi entrou com as fofocas aí e a minha massa quase passou do ponto, tá? Massa. Uma coisa que o pessoal ama neste momento, né? Que é a tal da mussarela de búfalo. Está muito na moda. Olha que bacana uns pequenos... Bem, uns pequenos... Umas cerejinhas, né? Umas mussarelas de búfalo, cerejinha. O que caracteriza? Todo mundo que vê a mussarela assim, redondinha, fala é mussarela de búfalo. Não, ó. Para ser mussarela de búfalo, você precisa confiar na marca, né? E saber que o pessoal usa 100% leite de búfalo, né? Senão, não é mussarela de búfalo. É redondinha, é bocontino, é cerejinha. Leva o mesmo nome, né? De formato, porém, ela pode não ser de búfalo. Então, preste bem atenção. Leia o pacote, né? Porque o pessoal não chega a ser tão desonesto. O pessoal coloca no pacote, essa mussarela é de leite, de vaca, tal, tal, tal. E outros colocam, né? Honestamente, que é leite de búfalo, tá? E procurar, né? Que a marca seja de confiança, que a pessoa escreva que é leite de búfalo e efetivamente seja, né? Ó, azeite, evidentemente, olé. Então, vamos colocar pra aquecer aqui esse nosso azeite. E o tempo que o azeite aquece, eu tenho aqui pra mandar um abracinho, um beijo, né? Vamos entender aqui. Ó, nós vamos mandar aqui, que o Noélio sempre me pede. E agora, ele pediu, ó, manda pro segunda desnamorado, chefe, não esquece. Eu amo a minha mulher, tá? Então, pra Ana Maria, esposa do Noélio, tá certo? Espero não ter errado o nome, hein? Aí, de repente, piorei a história, né? Então, a esposa do Noélio, ele manda aquele beijo via o mestre Cuca aqui, tá? Também vai um abraço falando em coisas aos colaboradores da Fazenda Sesmaria. É que sempre que eu tô lá, eles me atendem muito bem. Eu vivo na cozinha, eles estão sempre do meu lado, tá? É lá em Santo Antônio da Poça, Fazenda Sesmaria. Vai um beijo aí também, um grande abraço. Fábio Cotrim, Ricardo Cotrim, Família Cotrim, a galera aí sempre ligada, né? No nosso programa. É isso aí, tá? Ó, azeite já aquece. No tempo que esse azeite aquece, eu vou pegar o meu delicioso e espetacular molhinho de tomate olé refogado com pedaço de tomate e vou dar uma carga nele aqui no nosso azeite. O tempo que ele passa aqui, nós temos pra dar uma olhadinha nos nossos produtos, evidentemente. da Olé. Vamos lá? Tá aí, ó, a coisa mais linda. Semana que vem ou até na quarta, a Olé vai estar. Agora no inverno, normalmente, tem umas festas italianas aqui em São Paulo. E como o produto da Olé é um produto de muitíssima qualidade, as nonas italianas adoram, né? Usar o produto nessas festas italianas. Então, aí na quarta-feira, já vou dar a dica onde é que vai acontecer, né? Essas são feiras, inclusive, de rua, né? Você não paga nada pra entrar, tem as barracas, as nonas, fazendo a boa e gostosa comida da velha bota. Olé! Produtos de qualidade nesses, você tem certeza que eu confio, né? Tá aí, ó. E ainda tem esse extrato de tomate que você compra o extrato de tomate, faz a sua deliciosa comida e depois tem um copinho com o seu artista, seu personagem predileto. Daquela novela famosa, né? Carinha de anjo. Eu fui convidado pra participar, mas eu cheguei lá e o cara falou que eu não tinha muito carinha de anjo. Ainda mais que eu sou meio vermelho, falou que você tá mais pra não anjo. Muito bem! Tomate passandinho aí. O que nós vamos fazer, ó? Alcaparras. Ó, alcaparra normalmente vem salgada, tá? Então você coloca de molho. Alcaparra é um item relativamente caro, mas olha, é tão pouquinho que vai, que não vai fazer muita diferença no preço do seu prato, ó. Alcaparras. Essas alcaparras, elas são afrodisíacas, tá? Por que que são afrodisíacas? Porque tudo que acaba sendo difícil ou sendo uma coisa que veio de outro mundo e tal, né? As pessoas tinham antigamente como coisas afrodisíacas. Na grande verdade não tem nada de afrodisíaca, né? Alcaparra vai dar um toquinho de sal, né? Aquele saborzinho diferenciado no seu macarrão, né? E o verdinho, olha que lindo. Vou colocar, vou adicionar uma folhinha de manjericão, de manjericão fresco. Na verdade, esse aqui é meio que alfavaca, né? Aquela é grandão, né? Bem parecido com o manjericão italiano, né? Grande, com muito perfume e muito sabor. Então um toquinho de manjericão, tá? E nesse meio tempo, eu tava, como todo mundo, né? Fussando em internet. E aí veio um negócio muito curioso, né? O negócio do pet tá muito na moda, né? Todo mundo agora cuida bastante do pet, como se ele fosse um filho e tal. E olha que curioso. Você fica andando com o pet pela rua aí, né? Ô Regiane, Gabi, olha que curioso essa placa. Solta aí, eu vi, eu falei, deixa eu levar pra galera ver, eu achei legal. Olha aí, ó. Senhor cão, favor recolher seu cocô. Caso não consiga, peça ao animal do seu dono. Essa placa é maravilhosa. Maravilhosa, adorei. Essa placa é maravilhosa. Curioso, né? Tem as coisas curiosas que a gente vê aí, né? Fantástico. Aí fala, mas o que tem a ver com o programa de gastronomia? Absolutamente nada. Mas o que é curioso é curioso. E nós estamos aqui numa TV pra todo o Brasil, né? E já que não adianta falar com um ser humano, né? É. Certo, é uma fórmula aí educada, né? E irônica, evidentemente. Muito bem, vamos nessa que a gente é besta. Nosso molhinho, no jeito. Ô, aí, aí vai. Ó, tomatinho ou leve dentimento. E não dá trabalho nenhum, hein? Você vai no supermercado, ou você já tem aí em sua casa, né? A alcaparra vai dar aquele ponto pra cima. Eu vou dar um toquinho, ó, de pimenta. Pra pimentar o seu romance, tá? Só um pouquinho. Se você não gosta, não há necessidade, ok? Eu sei que a Regiane gosta, eu sei que o Gabi gosta. Então, nós vamos pôr aqui a pimentinha vermelha. Aí vai. E a esse pessoal todo, eu vou juntar a massa. Vamos passar a receita? Vamos lá, enquanto isso, que eu junto a massa aqui, ó. Não tem muito segredo, ó. Nós vamos passar a receita. Vamos na receita aí. Então, você vai lendo. Bem simples, né? E eu vou colocando a massa aqui. Olha, 300 gramas de massa tipo pene. Você pode usar a massa da sua preferência, né? Eu gosto muito. Eu acho que o pene é uma massa bem televisiva, porque ela não fica, fica aquele, né? O espaguete. Depois a Regiane quer comer e aí suja a blusa e tal. Não, pene é fácil de, eventualmente, levar a boca, né? Não fica escorregando, caindo do garfo, né? Molho refogado olé. Praticamente pronto, né? Você só pega o azeite olé, dá aquele pontinho a mais com as alcaparras. O manjericão do azeite de oliva já entrou. A correção de sal é mínima, né? Porque a alcaparra solta sal, mas sal para colocar é fácil. Difícil é tirar, né? Então, você coloque aí um pouquinho e se precisar no prato, ainda cabe, tá? Então, está aqui. Nossa receita já passou. O pene já está no jeito. E o detalhe da mussarela de búfala, né? É que não vai aqui junto, né? A mussarela de búfala, como ela é tão delicada e tão gostosa, ela vai entrar no final. Então, deixa a massa aquecer. O tempo que aquece, ó. Eu vou pegar a mussarelinha de búfala. De búfala, perdão. E vou fazer assim, né? Ó. E vou cortar. De novo. Como é que você sabe que é de búfala? Olha, o sabor, lógico, é diferenciado. Mas no supermercado, você não abre o pacote e pega uma, né? Então, de novo, você tem que confiar na marca que você está comprando. Eu vou fazer dois pratinhos. Um para a Rejane e outro para o Gabi, né? Mas essa mussarela aqui é de qualidade. Dá para perceber que ela é de qualidade pelo filo dela, né? Depois a gente fala mais. Vou falar para o pessoal. Vamos ver se um dia a gente faz uma externa, né? E vai no lugar que faz mussarela para a gente aprender, né? Então, vamos aí, ó. Pegar um pratinho. Então, vai, ó. O pene, bem gostoso. As alcaparras, todo envolto, né? Com esse delicioso molho. Rejane, vocês vão passar bem hoje, hein? Tô até fazendo dois pratos, que eu já sei que aqui o negócio... Nossa, que bonito. Vai, vocês estão com fominha, né? Sempre. Sim, fominha, fominha. O pessoal disse que... Vocês estavam me perguntando sobre o rebote, ó. Hoje não tem muito rebote, não, porque esse final de semana o Alanzinho não estava muito bom. E eu acabei passando de PS em PS, mas... É... Estou sem rebote, mas estou muito feliz por estar com vocês. Ah, 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 que legal. Ó. Hum, que perdição, hein? Um, dois. Aí sim, ó. Nós vamos lá mesmo. Nós vamos fazer assim, ó. E a mussarela, ela vai praticamente aquecer e derreter aí no prato, né? Hum, olha só. Deixa eu ver, diretor. Ó, essa aqui eu vou pegar um pedacinho, ó. Hum, que perdição, hein? Epetáculo, ó. Vamos pegar o manjericão. Aquele nosso amigo italiano, né? Vamos colocar um pouquinho de manjericão aqui, nessas folhinhas. Estão quebradinhas. Segunda-feira, né? Uma folhinha de manjericão aqui do ladinho, ó. Esse é um. Eu não sei se é da Rê ou é do meu querido Gabi. É sempre da Rê, chefe. Então, vamos puxar aqui. Diretor, você está com vontade de comer também? Se você estiver com vontade, eu tiro dos dois e mando para você, né? Porque isso é mais, né? Teoricamente. Certo? Ó. E esse? Vê aqui. É, mas não tem jeito, né? Pois é, acontece. Ó. Então, mesmo sem ser palmeirense, um por cada, né? Então, um para cada um, certo? Desligamos o fogo. Eu acho que eu não esqueci de mandar recado para ninguém. Pode fechar no prato. Pode fechar num deles. O que vocês preferirem, né? Vocês vão ver que a mussarela começa a pegar calor, né? E ela vai começar a derreter. Muito bem, senhores. Por hoje é o que se apresenta para o momento. A não ser o seguinte. É dia dos namorados, não é dia das mães, né? Dia dos namorados. Vamos ler essa última aqui, que essa música combina, não? Coloca aí, professora Terezinha, me ajuda aí, porque realmente, essa é uma placa muito importante. Ó aí. Amor, amor só de mãe. É isso aí, professora. Ó aí, ó. O correto, meu amigo. Eu sei que você quis dizer, tua mãe entendeu. Mas é isso aí, ó. Amor só de mãe, galera. Por enquanto, eu que se apresenta. Quarta-feira temos receita afrodisíaca. Se preparar, tá? Ok? O pessoal me pergunta se o livro dá certo. Não tenho sequer uma reclamação. Quer dizer que ele tá funcionando. Tchau. Obrigada, chefe. Ótima semana pra você. Olha aí a imagem do queijinho que ele falou. Já pegando o calor do macarrão da massa e derretendo em cima. Nossa senhora. Me aguarde, prato. Me aguarde, que na volta estarei com você. Que delícia de massa, hein? E olha, na quarta-feira, essa receita promete. Já pode pegar aí o papel e caneta, deixar separadinho pra quarta-feira a receita afrodisíaca. Uma delícia do chefe pra você, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto